Olá pessoal, hoje sexta-feira nós estamos aqui finalizando mais 2 hectares de área apta a receber o plantio do milho. Então isso é uma satisfação muito grande pessoal, nós estamos aqui no estado de Roraima, o estado de Roraima que muitos afirmam que é a última fronteira agrícola, e realmente o estado de Roraima tem crescido muito nesses últimos anos, a gente tem recebido vários investidores no setor primário, pessoas que estão vindo principalmente do Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul e estão investindo aqui no estado de Roraima, essas pessoas estão saindo dos seus estados de origem e elas estão vindo para o estado de Roraima investir principalmente na cultura da soja. Então assim, nós que somos moradores, que somos nativos do estado de Roraima, nós só temos a agradecer a esses investidores que estão acreditando no estado de Roraima, que estão acreditando no potencial agrícola do estado de Roraima e que eles possam continuar investindo pessoal, com certeza isso daí vai refletir na minha vida, na sua vida, que moramos aqui e que somos nativos desta terra. Por quê? Porque assim o estado de Roraima está se valorizando cada dia mais, cada dia mais. Então você que tem o seu lote, você que tem sua terra, que tem vontade de trabalhar, que tem vontade de produzir, eu quero deixar um conselho para você enquanto profissional da área. Valorize suas terras, trabalhe, cultive, prepare o solo, faça uma calagem, faça uma fosfatagem, trabalhe dentro da técnica que, sem dúvida, você vai ter um retorno muito especial para ajudar na despesa da sua família, do seu lote, da sua casa. Faça do seu lote ele autoprodutivo, que o seu lote venha se tornar autoprodutivo. Porque assim pessoal, as pessoas que estão vendendo suas terras hoje, infelizmente, eu digo, sem medo de errar, dificilmente vão ter condições de comprar outra terra mais futuramente. Por quê? Porque essas pessoas que estão vindo dos outros estados, eles estão comprando essas terras, estão trabalhando, estão investindo nesta terra e futuramente pessoal, um lote hoje aí que você vende por 150 mil, daqui a um ano você não compra ele por menos de 500 mil. Então fica aqui um conselho, invista, trabalhe, cultive sua terra.